Vamos jamais deixar. Austin, Texas. The Texas! Minha é bem linda, Stone. E eu sou muito, muito muquirana. Eu sou artista e moro em Austin, no Texas. Ok. Texas! Você pega pedaços de sabonete e coloca numa meia. Uma meia limpa. E depois é só lavar as mãos. Olha só, quanta espuma. E faz até uma esfoliação, não é bom? Ficam bem esfoliadas. Cada centavo conta e eu conto cada centavo. E também parece que rapta as pessoas e as prendes na tua cave. Não sei se sou o único que tem essa... É o Trevor! Aprendi a sobreviver com bem pouco. A lava-louças, eu lavo tudo aqui. Lavo tudo, mano. Também tomo banho ali. Lavo os bonés, a louça, lavo as roupas, os pentes. Que nojo, bro! Que nojo, mano! Às vezes, coloco até a minha escova de dentes. O bom da lava-louças é que a água é bem quente. Esteriliza tudo. E o cheiro, mano? Eu economizo uns 5, 10 dólares mais ou menos por mês usando a lava-louças como lavadora e secadora. Aqui é o meu escritório. Às vezes... É um escritório maluco, mano. Olha pra isso. Vocês também estão a planear o... Sei lá, mano. Eu gosto de fazer a minha própria pasta de dente de... Bentonita com um pouquinho de mentol. Eu gastei um dólar com os materiais e eu vou ter pasta pro resto da minha vida. Pô, mano, tá sueldo, cara? Tipo... Quando eu tava reformando a casa, as pessoas me falavam sobre ar-condicionado e tal e eu dizia... Pra quê? Eu tenho amido de milho. É só você passar no corpo todo pra ficar fresquinho. Não fica por dentro. Oh, mano, que nojo, bro. Oi. A Amy e eu fomos namorados há mais de 20 anos. Ela se mudou pra casa ao lado da minha. É incrível tê-la de novo na minha vida. É ótimo porque eu curto muito ser amigo dela. Cap. Eu conheci o Ben há uns 20, 20... Menina, como é que tu acabaste com aquele homem? Tipo, então acabaste literalmente com aquele homem que ele tá todo fodido. Tipo, tu arrasaste, tio. Amy. Amy, tu arrasaste aquele homem. Ela também tem olhos de maluca. Olha aí. Também tem um bocadinho... Também tem um bocado os olhos de mal... Cinco anos. Ele já era bem sovina. Eu fiquei muito surpresa quando eu vi que ele ainda estava nessa. Continua sem ar-condicionado. Amy, o país está em crise. Entra. Pafo. Nosso relacionamento... Eu não entrava. Você chato, vocês entravam? Eu não entrava na casa deste homem, mano. Não deu certo. O momento cheira, tipo, sei lá, mana, mofo com... Sei lá, mana, paíra engarrafada, mano. Não dá pra aguentar isso o tempo inteiro. Eu posso usar o banheiro? Claro. Claro, vem comigo. Claro, é aqui à direita. Isso, é só você puxar pra depois... Ô, Ben. Oi. Cadê o papel higiênico? Não tem... Limpa-se com a mão. Eu achei esse chuveirinho aqui pra pia, ó. E acoplei na caixa de descarga, tá vendo? Limpinho como água. Ô, Ben, eu compro um pacote grande de papel higiênico no mercado e... E doce, tranquilo. Não deve custar nem 10 dólares. Você não liga de gastar 10 dólares num pacote de papel higiênico? Mano, ele tem literalmente cara de maluco, bro. Este homem parece que tem 70 anos. E provavelmente tem tipo 40. Ou 36. Higiênico? É assim que ele economiza dinheiro? Eu acho isso uma loucura. Não, não tem problema. Eu espero... Como é que ele teve uma filha, bro? A minha filha... Não custa ué dinheiro ter uma filha, mano. Ele não poupa, mano. Chegou quando a Amy estava aqui. Nossa, que calor. Oi, que prazer conhecer você. Prazer é meu. Eu pego água no riacho aqui perto porque eu não gosto nem um pouco de pagar pra usar água da torneira. Eu pego água num riacho aqui perto, num barril. Aí depois eu filtro e fica igualzinho à água mineral. Olha, eu nem sei se isso é coxa. Eu não sei se a gente pode fazer isso. Pegar água num riacho. Vamos colocar na caminhonete. O homem leva ao bidão gigante. Eu vou buscar água ao rio. Peguei, pai. A gente vai andar nisso? Eu tenho uma caminhonete desde mil... A filha DLC da vida dele. Pode entrar. Ela é ótima. Na minha opinião, ela está funcionando muito bem. Nunca dá problema. Está incrível. Olha aí, carrinho é incrível, mano. Não dá problema nenhum. Cadê a chave? Ele não usa chave. Cadê a chave? Nilce, Leon, cadê a chave? É que a ignição quebrou, sabe? Aí eu enfio essa ferramenta aqui. Eu meto... Pronto, eu meto... Mas não posso. Funciona que é uma beleza. Incrível, espetáculo. Eu vou pegar água no riacho toda semana. Eu devo economizar uns 99 centavos por semana. Que equivale a... Para não usar a água da torneira. E também, sempre com a mesma roupa. Que é para não desperdiçar o algodão. Ah, está bom, está bom. 99 centavos. Me senti bem mal com aquilo. Eles estavam meio de uma foda aqui. Eles estavam tipo a foder. 99 centavos. Estavam a foder e tipo... Ih, caralho. Me senti bem mal com aquilo. Mano. Olha aí, 99 centavos. Olha, eu acho que até deve ser ilegal. Sei lá. Pode entrar. Bro, parece que acabámos de ver tipo uma sitcom. Uma entrada daquelas de comédia, sabem? Tipo, que dão tipo a cidades e o caralho. Mano, literalmente, bro. Olha aí. Olha aí. E agora tipo... Olha. Agora entra, sei lá, o Ted com o Barney. E diz, mano, mas é o Barney tipo... Todo fodido. No crack. O Barney. É basicamente o How I Met Your Mother, mas tipo... No crack. Ou Disney Channel também, no crack. Nossa. Que equilíbio. Eu construí praticamente... Ele chama-se Ben Livingston. Ben Viverston. Ele não merecia ter Livingston no nome, porque ele não vive. Eu conheci o Ben há, sei lá, mais de 25 anos. Ele era um jovem artista em início de carreira. Você consegue... Drogas, pessoal. Drogas é a resposta. Jovem artista em início de carreira, drogas. Não há outra opção. Todo esse vidro de graça? Claro, de graça. Isso empresta... Ben Livingston. Eu faço esculturas usando sobras de lâmpadas de melão que eu consigo de graça. Eu pego nas lojas de letreiros que jogam isso tudo fora. Jogam quilos e quilos no lixo. Seu trabalho tinha que ser visto... Que merda é esta, mano? Por mais gente. Não, não tinha, bro. Isto é horrível, mano. Seu trabalho tinha que ser visto... Que merda é esta, mano? Parece aquelas cenas do... Aquelas decorações das feiras. Vão dar carrinhos de choque. As luzes são isto, mano. Estas são as luzes dos carrinhos de choque, bro. E do canguru e o caralho, mano. Por mais gente. É isto, mano. Você devia fazer uma exposição. Art Attack, mano. Essas fosforescentes de Ben Livingston. Sei. Bom, eu respeito muito a sua opinião, Amy. Eu tive uma ideia. Eu vou organizar uma exposição bem aqui. Ótima ideia. Eu posso te ajudar se quiser. Sério? Mano, eu acho que imagina. Ela está aqui e ainda gosta dele 100%. Ela secretamente curte-se. Está legal, então. Mudou-se para a casa ao lado dele. Está a acompanhá-lo o dia inteiro. Ela gosta dele 100%. Eu estou aqui cortando umas camisetas para servirem de guarda-raba. Não, porque só um pacotinho deve custar uns 2 dólares. Provavelmente eu não vou gastar mais de 4 dólares. Eu tenho que preparar comida, bebida. Eu quero fazer o melhor e vou impressionar. Então eu vou até o fim com isso. Salsichas. Vou cortá-las deste tamanho aqui. Eu acho que dá. Do tamanho de uma moeda de 10 centavos. Para quê? Eu comprei também um Cabernet Sauvignon. É um vinho de caixinha. Aí eu tive uma grande ideia. Eu vou acrescentar um pouquinho da água pura do riacho. E da melancia. Oh my fucking God. ... que eu comprei. E vou transformar em sangria, entendeu? Prontinho. Ah, parece bem frutado, hein? E a bué da fruta, mano. Dois pedaços de melancia, mano. E do melão, oh caralho. Que foda-se. Não é demais. Acho que é demais, mano. Acho que exagerou. E vieram pessoas mesmo, mano. Pensava que não ia aparecer ninguém, mano. Eu pensava genuinamente que ninguém ia aparecer. Apareceram mesmo pessoas. E tiram fotos e o caralho. As pessoas já estão chegando para a exposição que eu montei. Bro, que merda é esta, mano? Isto é feijões, mano. Isto é feijões de uma taça, mano. Eu estou muito empolgado. Olá. Olha a cabeça. Olha o meu tem o Cannabis, mano. Este homem é todo cego, mano. 100%. Todo ceginho. Beleza. Bem-vindos à minha exposição. Vamos entrando. Tem vinho. Tem comida. Podem entrar. Chegou a hora. É a grande exposição do bem. E eu estou muito, muito animada. Bro, tão fofinha, mano. Ele, ele, ele... Imagina, ela apoiou em tudo. Ela claramente não ama, bro. Muito animada. 100%. Eu trouxe umas pessoas importantes. Alguns amigos meus vieram. E o cheiro ao copo, o cheiro bem. Acho que ele vai conseguir impressionar. Pode ligar o ar-condicionado? Não, não. Isto gasta muito dinheiro. Não, não. Tem comida aqui e eu fiz todas essas coisas. Podem se servir à vontade. É isso que o Ben chama de aperitivo. Ele só enfiou um palito na salsicha. Isso é nojento. Tu não viste antes das pessoas chegarem, Amy? Caralho. Tu não... Antes das pessoas chegarem, tu não ajudaste a montar as merdas todas que eu sou? Chegaste lá depois, tu não sabes como é que o homem é e confiaste nele para organizar uma merda destas, Amy. Foda-se, Amy. Caralho, devias saber melhor, ma. Vinho! Tem bastante vinho. Sangria! Tá meio aguada. Ai, tá com gosto de inseticida. O vinho era meio duvidoso, eu achei. Mas as peças eram boas. Não, não são. São horríveis. Que merda é esta? Parece um dildo, mano. Mas as peças eram boas. O que é isso? É só pegar e comer, pode? O que é isso? É só pegar e comer. Mas o que é? É pegar e comer? Chamas? É o nome da minha receita. É só pegar e comer. Provar à vontade. Eu acho ótimo que tenham vindo dar um apoio ao artista. E eu só tô tentando economizar um pouquinho. Se eu fosse ao mercado e gastasse uma fortuna, ou então contratasse um buffet, não seria coisa de artista. Olha, eu acho que ficou ótimo. Tem uma pegada meio oriental. Olha, este é dos meus. Não, sabe? Hum. Se eu tivesse que escrever essa experiência, eu diria que foi original. Agora eu vou cantar... Le curtiram, bro. ...uma música que eu compus sobre como as coisas são hoje em dia. Uma homenagem a Benjamin Franklin. A coisa que eu mais curti na noite inteira foi aquele violão feito de calota. Amei o solo. Foi incrível. Ben Franklin said living lean is goodwill. He's still laughing all the way to the bank with that hundred dollar bill. A música que o Ben cantou foi... Todos os NPCs, mano. Todos os NPCs, bro. Um NPC, dois, três, quatro. Só NPCs, mano. Oh, este homem nem tá no ritmo, mano. A música que o Ben... Não, já tá aí a pensar. Quando chegaram a casa, mano... A música que o Ben cantou foi legal. Era bem a cara dele. Era sobre o Muquirana. E eu diria que essa experiência... Pra mostrar como ele é Muquirana. Eu acho que a exposição foi um grande sucesso. Manoelha viveu feliz. Curtiu. Fez a Mi... A Amy. Bro, Amy tá caidinha por ele. 100% Amy. A Amy.